Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou voltar a um tema que eu gosto muito, que é a música popular brasileira, a música dos anos 60, Jovem Guarda, Roberto Carlos, principalmente, que é um dos meus artistas preferidos. E eu queria falar hoje sobre a rivalidade entre o Roberto Carlos e o Paulo Sérgio, que foi talvez, naqueles anos 60, o único músico que realmente irritou o rei da canção brasileira e que talvez tenha desafiado, naquele primeiro momento, e em muitos outros, dali pra frente, a sua liderança no tocante ao gosto das pessoas pela música romântica do país. Ok? Então, antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, que trata sobre o dia em que Paulo Sérgio irritou o Roberto Carlos, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia, vamos ao vídeo. Muito bem, Paulo Sérgio foi um cantor capixaba. Ele também era do Espírito Santo, como Roberto Carlos. Nasceu numa cidade chamada Alegre, bem pertinho de Cachoeiro do Itapemirim, onde nasceu o rei Roberto Carlos. E ele iniciou sua carreira na segunda metade dos anos 60, ainda quando a jovem guarda estava no seu auge. Ele lançou um compacto simples, onde havia duas músicas, Benzinho e Lagartinha. Esse compacto não recebeu muito aval do grande público, não recebeu, assim, uma grande aprovação das pessoas, não teve muito sucesso. Mas logo em seguida, no ano de 1968, acabou a jovem guarda. E o Roberto Carlos estava buscando ali, mais ou menos, uma nova identidade musical. Estava buscando ali, mais ou menos, um novo momento para a sua carreira. E foi exatamente nesse vácuo entre a jovem guarda e o surgimento da imagem romântica do rei que surgiu o cantor Paulo Sérgio. Ele lançou a sua música de maior sucesso, chamada A Última Canção. E esta é a última canção que eu faço para você. Exatamente essa música vendeu 300 mil cópias, e todo mundo passou a admirar o Paulo Sérgio como uma pessoa que cantava muito parecido com o Roberto Carlos, que tinha um timbre de voz muito parecido com o timbre de voz do Roberto Carlos. Os dois até físicamente se pareciam o corte de cabelo aqui e acolá. O Paulo Sérgio fazia aquela chapinha que o Roberto Carlos também costumava fazer. Então, a própria imprensa começou a entender que tanto fazia ouvir o Roberto Carlos quanto o Paulo Sérgio era como se fosse a mesma coisa, a mesma voz, a mesma temática romântica. E o Roberto Carlos estava, naquele momento, retomando a sua carreira, não é? Tentando reiniciar a sua carreira agora como um ídolo romântico. E foi exatamente através desse reinício, dessa retomada, que a Rede Record, de televisão, a TV Record, lançou o programa O Rei e Eu, apresentado em parceria pelo Roberto Carlos e pelo Chico Anísio. E aquele programa seria exatamente um novo momento na carreira do Roberto Carlos. E nesse vácuo foi que surgiu o Paulo Sérgio. O Roberto Carlos ficou realmente muito abalado, porque era uma pessoa que cantava como ele, tinha uma aparência muito próxima dele. E naquele momento ele se sentiu, de fato, ameaçado. Então, a CBS, que era o selo pelo qual ele lançava os seus discos a partir de então, lançou aquele disco chamado O Inimitável, exatamente do ano de 1968. Um ano interessantíssimo para a história do Brasil, para a história do mundo, mas principalmente para a história do rei da canção brasileira, o Roberto Carlos. É exatamente quando ele ressurge, saindo daquela visão de jovem guarda para essa nova visão romântica. E as músicas desse disco são extremamente tocantes. Eu vou selecionar apenas cinco para vocês lembrarem aqui. Vou falar cinco aqui. E não vou deixar você tão só. Ciúme de você. Eu te amo, te amo, te amo. É meu, é meu, é meu. E as canções que você fez para mim. E o Inimitável era exatamente uma resposta à presença de Paulo Sérgio na cena musical brasileira. Isso você pode encontrar com muita propriedade no livro Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo. E, com certeza, em várias reportagens de revistas da época, como a revista da TV, que era Intervalo, a própria revista O Cruzeiro, que fez inúmeras matérias, a revista Manchete, que também tratou sobre o assunto, que foram os locais onde nós pesquisamos essa história para trazer para vocês aqui. Então, houve essa rivalidade. Os dois passaram a se criticar na própria imprensa. E a imprensa adorava, né? Uma imprensa voltada muito mais para isso. Já que não se podia falar tanto de política, Então, se falava muito dos bastidores da música, das artes e tal. Então, eles exploravam muito isso. Olha, o Paulo Sérgio fez uma declaração de que o Roberto Carlos não o considera, de que o Roberto Carlos o ignora completamente. E o Roberto Carlos, de fato, silenciava. Apenas respondeu, através desse disco, o Inimitável, e deixou, realmente, a situação ganhar as páginas da imprensa. Ele não se importava com muita coisa, a não ser quando se falava sobre a questão familiar e quando se falava que ainda ele tem muitos problemas para tratar essa temática, que é o problema do acidente, no qual ele perdeu a sua perna. E somente essas duas questões afetavam o rei. O que dizia a respeito da sua carreira, ele deixava tocar para frente. Embora fossem trabalhos românticos, o Paulo Sérgio dizia, nas suas entrevistas, que sua música, ela falava mais direto ao sentimento popular. Era o que se chamava de música brega. Depois eles passaram a rotular. Naquele tempo era uma música romântica, mais exacerbada, falando diretamente ao sentimento do povo. Eu digo do povão, não só de uma certa elite. Então, o que é que ele dizia sempre nas suas entrevistas? Eu não quero me parecer com o Roberto Carlos porque eu faço música para o povo. Enquanto que ele tenta fazer música para uma certa elite, de fato, é verdade. O Roberto Carlos começou a sua carreira musical nos anos 50. em 1959, esse é o primeiro disco, que é um disco que ele gostaria de esquecer. Pode ser que oportunamente a gente faça um vídeo sobre ele. É exatamente onde ele canta Foxtrot, Bossa Nova, onde ele faz alguma imitação do João Gilberto, daqueles grandes artistas da época, que eram o Ronaldo Boscoli e outros mais. É dizer, ele começou a sua carreira imitando e depois se transformou no inimitável para combater o suposto imitador, que era o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio também chegou a declarar, numa dessas entrevistas, que iria fazer uma cirurgia na garganta para que a sua voz não ficasse tão parecida com a voz do Roberto Carlos. Como se vê, são muitas histórias que dividem os dois ídolos. O Paulo Sérgio também foi um dos grandes ídolos da música brasileira, do final dos anos 60, passou toda a década de 70, e ele chegou a dizer, em 1972, 73, também foi uma outra declaração dele, que não tinha nenhuma rivalidade da parte dele. Essa rivalidade era alimentada pela imprensa de boatos, de fofocas, que cobria a ação dos artistas e que talvez encontrasse ressonância nos assessores, e não no rei Roberto Carlos. Ele falou que iria operar a garganta, mas não sei dizer se ele, de fato, chegou a operar. Acho que não, para que a voz dele não ficasse parecida. O Roberto Carlos se encontrou com o Paulo Sérgio em 1973, depois eles tiraram fotos juntos, conversaram bastante, trocaram ideias, e naquele ano de 1973, eles selaram um compromisso de, dali por diante, se tratarem da maneira mais amistosa possível. E o Paulo Sérgio fez sucesso até 1980, no dia 27 de julho, num evento sinistro, não é? Ele teve um derrame cerebral, ele tinha acabado de sair do teatro, onde fez uma apresentação, gravou um programa com o Edson Cury, que era o programa do Bolinha, acho que ficou até os anos 80 o programa do Bolinha, na televisão brasileira, me parece que foi bem no final, já na TV Bandeirantes. Mas depois desse programa, ele saiu e houve alguns problemas, as fãs querendo agarrá-lo, aquele negócio todo, e uma delas começou a fazer insinuações maledicentes sobre sua relação com a família, principalmente com a esposa. Aquilo irritou muito o Paulo Sérgio, que voltou para tomar satisfações, os assessores levaram ele para o carro, conseguiram acalmá-lo, mas a mulher insistiu e jogou uma pedra contra o vidro do carro, chegando a quebrar o vidro da parte do motorista, aquela janela do vidro da parte do motorista, né? Então ele desceu do carro, ela se refugiou num prédio, enfim, houve todo esse atrito, e ele foi fazer ainda três apresentações, era um domingo, 27 de julho de 1980, e quando ele chegou na cidade de Itapecerica da Serra, logo depois de cantar quatro músicas, ele se sentiu bem mal, pediu aos assessores que fossem comprar alguns comprimidos para a dor de cabeça e se refugiou no camarim. Onde foi encontrado, apenas alguns minutos depois, vitimado por um derrame cerebral, foi levado para o hospital, mas não resistiu, e ali, naquele dia, naquela data, o Brasil perdeu um dos seus grandes ídolos da música romântica do Brasil, que hoje é conhecida como música brega, mas que não tem nada disso, é uma música que fala diretamente ao povo. Então, o vídeo de hoje era para falar sobre isso, para lembrar esse grande artista, que é um dos temas que eu gosto muito, como eu falei no início, falar sobre a música brasileira, falar sobre a trajetória do Roberto Carlos, do Paulo Sérgio e de outros artistas. E eu quero, oportunamente, me comprometo aqui com os nossos espectadores, de trazer um vídeo sobre a rivalidade entre o Roberto Carlos e o Ritchie, que foi o autor de Menino Veneno, um dos maiores hits dos anos 80. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.